Fala os amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bomba de água de alta pressão caseira. E pra isso a gente vai estar utilizando apenas algumas conexões de PVC e um compressor de geladeira. A primeira coisa que a gente vai fazer é desmontar esse compressor. A gente vai cortar a tampa dele pra tirar o compressor aqui de dentro. Terminei de cortar o motor e pra tirar o compressor daqui de dentro é bem fácil. Ele é só apoiado em cima de algumas molas. A gente corta as mangueirinhas aqui que ligam o compressor na carcaça e a gente já tem aqui a nossa peça solta. Essa parte aqui a gente vai descartar, eu vou guardar só as molas porque isso a gente sempre usa pra alguma coisa. E eu vou voltar a vender pro ferro velho por peso isso daqui. O que a gente vai utilizar agora vai ser essa parte aqui. Esse daqui é o motor que faz tudo funcionar. E aqui na frente tá o compressor, a gente tem um virabrequim, uma biela e um pistão. Aqui é o cabeçote onde ficam as válvulas que fazem o compressor funcionar. O próximo passo a gente tem que arrancar o cabeçote fora, tirando esses quatro parafusos aqui. Como eles ficam banhados em óleo, eles nunca ficam presos, eles são bem fáceis de tirar mesmo. E esse aqui é o cabeçote. E essa parte preta aqui é a válvula. Tem também uma junta aqui que a gente vai ter que retirar. Mas agora já começou a aparecer o pistão pra gente. Se eu girar aqui, vocês já vão ver o pistão subindo e descendo. O que a gente precisa fazer agora? Adaptar aqui na ponta do compressor uma luva de 3 quartos. Uma luva dessa daqui. Como o nosso compressor aqui é mais ou menos meia polegada, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pedacinho de cano dentro da luva pra diminuir o espaço interno dela e não ficar uma área muito grande ali, desproporcional ao pistão. Então eu vou encaixar aqui. Ficou dessa forma, a gente diminuiu um pouco o tamanho e agora a gente vai colar aqui em cima. Lembrando que a gente precisa limpar bastante essa região aqui e não deixar nenhum resquício de óleo porque o óleo vai impedir que a cola vede aqui a união entre as duas peças. Eu vou passar um pouco de super cola, lembrando que tem que ser pouco pra não deixar a cola escorregar aqui dentro do pistão. Eu deixei ele no máximo aqui em cima, no ponto máximo superior, porque se escorrer cola, a gente vai danificar só essa pontinha aqui. Se a gente deixar ele lá dentro e a cola escorrer, vai acabar com o pistão e com a camisa ali dentro, senão que não vai funcionar mais. Mas o ideal é que não passe nem um pouquinho de cola. Perfeito! Agora a gente vai deixar isso aqui secar por pelo menos uma meia hora pra continuar. A gente precisa fabricar duas válvulas, são elas que vão fazer a bomba funcionar. E pra isso eu vou estar utilizando duas reduções de 3 quartos pra meia. Eu cortei também dois pedaços de tubo de PVC de esgoto de 100 milímetros e coloquei no fogo e deixei eles retinhos. Depois de passar uma lixa nas duas peças, desse lado aqui da bucha, da redução de meia, e de um lado do nosso pedacinho de PVC, a gente vai colar uma peça na outra. A gente vai fazer isso com as duas peças. Depois que a cola secou, a gente vai lixar toda essa rebarba que sobrou do tubo de PVC, pra ele ficar certinho da grossura da redução. Agora a gente faz um furo bem no meio da peça. Eu vou começar fazendo um furo com ferro de solda e depois eu vou alargar com a broca. A gente vai pegar um pedacinho de borracha de câmara de ar de carro e vai cortar um pedacinho que pegue certinho essa face aqui. Ele não pode ficar pra fora. Ele tem que pegar aqui por dentro, mas tem que tapar o buraco. Eu vou dar um pingo de cola só em uma pontinha dela. E a gente vai colar onde a gente vê que tem um espaço mais largo. Nesse caso é desse lado aqui. Vou colocar um peso em cima e vou deixar secar. Enquanto isso, a gente faz a outra peça. E as válvulas ficaram dessa forma. Então toda vez que ela abrir, ela permite a passagem da água. E quando fechar, ela impede que a água volte pra trás. A nossa bomba tá praticamente pronta. O que a gente precisa fazer é montar a válvula no lugar. Eu vou tá utilizando um T de 3 quartos. E na ponta desse T vai uma válvula. Eu tenho que deixar a válvula no sentido que a água passe. Que a água entra. Então essa válvula vai nessa posição aqui. Eu vou encaixar ela até a metade. Do outro lado, vai a válvula de saída. A válvula de saída tem que ficar nessa posição. Ou seja, a água só consegue sair, mas não consegue voltar pra trás. Então ela vai encaixada assim. Lembrando que tudo isso daqui tem que ser muito bem colado. Agora eu vou encaixar uma luva de 3 quartos em cada ponta da válvula. Uma na válvula de entrada e uma na válvula de saída. E assim ficou o funcionamento das válvulas. Agora a gente só precisa montar na bomba. E pra isso é só encaixar essa parte aqui nessa luva de 3 quartos. A parte elétrica aqui é bem simples. Esse pino aqui é um pino de fase ou neutro. E qualquer um desses pinos aqui é fase ou neutro. Então um desses pinos aqui é o pino de partida da bobina de partida do motor. Então a gente pode ligar fase neutro aqui ou fase neutro aqui. E depois jampiar esses dois que o motor vai ligar. Montei a nossa bomba aqui no lugar pra gente fazer o teste pra ver se ela vai funcionar como que ela ficou. Pra isso eu coloquei aqui a entrada de água, um recipiente, um balde de 20 litros. Pra simular aqui como se fosse a nossa entrada de água. Um lago por exemplo. O lugar de onde a gente vai tirar a água pra ser bombeado. A nossa bomba funcionou. Eu achei que ia fazer até mais barulho. Porém ela ficou bem silenciosa. Bem legal mesmo. Ela vibra um pouco, mas é normal. Porque tem um pistão ali que fica pra lá e pra cá. Então acaba dando um pouco de vibração. Olha a vazão dela. Uma vazão bem legal. E ela ficou com muita pressão. Tanto que eu nem consigo tapar ali a mangueira com o dedo. É muita pressão mesmo. Eu vou fazer agora um teste de altura. Essa mangueira tá a mais ou menos 5 metros de altura. E ela levou água com muita facilidade. Ou seja, ela é uma bomba que consegue levar água muito alto. Eu creio que vai muito mais alto. Se testar, é que eu nem tenho mangueira pra isso. Mas eu acho que vai a muito mais de 5 metros. 10, 15, 20 metros de altura. Tranquilamente ela consegue mandar. Uma outra coisa bacana. É que eu deixei o motor funcionando por um bom tempo. E ele não esquenta. Apesar de dentro ali da carcaça do motor de geladeira. Ele ser banhado a óleo. Que ajuda a refrigerar o motor e lubrificar as partes. Ele não esquentou. E também não travou. Já faz alguns dias que eu venho usando e testando. O pistão não travou. Então eu creio que vai ter uma durabilidade legal aí. Não vai dar problema tão cedo. Essa parte do pistão. Muita gente pode falar assim. Ah, mas como não tem óleo ali lubrificando. Pode travar. Mas não aconteceu até agora. O que geralmente acontece. Quando a gente está usando como compressor de geladeira. É que as válvulas que são de metais bem finos. Elas enferrujam. E aí o compressor para de funcionar por isso. Porque essas válvulas param de vedar. E aí não funciona mais. Mas o travamento mesmo do pistão é difícil. Ainda mais se a gente usar essa bomba todo dia. Não vai dar tempo ali de juntar uma ferrugem. Alguma coisa. E acabar ali travando o pistão de vez. Se você gostou do vídeo. Já deixa aquele like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.